Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês esse meu cantinho aqui, ó. Com essas plantas coloridas aqui, que eu tô apaixonada. Olha só os meus coleus, que coisa mais linda. E eu não poderia deixar de dividir com vocês, né gente? Olha só que coisa mais linda que tá esse... Como que é o nome, gente? Dinheiro em penca, isso. Olha só que coisa mais linda que tá. Olha só essa lindeza aqui, ó. Como que ela tá. Olha a coloração que linda. Eu gosto dela dessa cor. Mas ela pode ser cultivada tanto na sombra, quanto no sol. Que ela vai bem dos dois jeitos. Olha que coisa mais linda. Aqui tem essas florzinhas aqui, ó. Que tá colorindo. Olha só a coloração dos meus coleus, gente. Que coisa mais linda. Olha só. Gente, essa planta é muito fácil cultivo. Olha que lindeza essa daqui. Pink com verde. Muito lindo, né? Olha essas daqui como que tá. E olha só, pessoal, onde que eu coloquei as minhas latinhas. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ali, ó, nos canos. É umas 11 horas que eu coloquei. Daqui uns dias vai ficar bem legal, bem cheio. Ainda não tá, mas vai ficar. Mas, gente, eu tô apaixonada por esse cantinho aqui, ó. Olha que lindeza. Olha aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse sedunzinho aqui, ó. Não sei se é Barba de Moisés. Eu não sei o nome dele. Como que é. Ó, é umas micro florzinhas que eu não tô conseguindo focar. Mas é umas micro florzinhas. Tão lindo. Tá muito lindo esse sedun. Olha só. Esses aqui, que lindeza. Esses aqui também, ó. Que eu coloquei nessa caixa de isopor. Tá muito lindo. Olha só as minhas latinhas ali. Aqui tem mais flores, ó. Que coisa mais linda que tá, gente. Esse arranjo. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só. Que lindeza que tá. Muito bonito. Aí tem essa calanchoe aqui também. Que tava aqui já nesse cantinho aqui. Ela sempre ficou aqui. Tá muito linda. Continuei deixando ela aqui. Tem mais flores aqui, gente. Olha. Que lindeza. Essas florzinhas. Muito fofinhas, né? Todos os dias elas saem flores. Gente, agora eu vou mostrar minhas rosas. No final do... Sem ser esse outro vídeo que passou o outro. Eu mostrei duas. Mas elas já tão bem acabando já, ó. Eu mostrei essa. Essa daqui. A cor dela é laranja. Só que por conta que ficou no sol, né? Acabou saindo a cor da rosa. Ó. Já tá no fim dela já. Essa daqui também, ó. Eu mostrei essa. Já tá no fim dela também. Ó. Já tá bem no fim também. Era duas. Aí por conta do... Teve um vento. Uma chuva com vento muito forte aqui. Acabou quebrando a outra. Essa daqui ficou assim, ó. Caidinha. Aí, pessoal. Tem essa outra lindeza aqui, ó. Olha só. Tá nascendo aqui. Essa daqui, gente. É branca. Ela tem muito tempo. Saiu três botões pra poder vingar esse daqui, ó. Eu não sabia que cor que era ela. Essa daqui eu ganhei. Do senhorzinho que vende planta. E eu não sabia a cor dela. E é branca. Olha que coisa mais linda. Ela tá plantada aqui junto com essa daqui, ó. Com essa outra lindeza aqui, ó. Que tá um charme, gente. Tá muito linda, né? Tenho essa outra aqui mesclada também, pessoal. Ó. Dessa vez ela saiu bem pequenininha. O botãozinho não foi tão grande. Mas ela é muito linda. Eu já mostrei ela aí em alguns vídeos passados aí. Quando ela saiu flores. Tem mais botõezinhos aqui, ó. Pra sair. Ela é linda demais, essa rosa. Acho ela linda. E também, pessoal. Tem aqui, ó. Minhas onze horas. Olha que lindeza. Todas abrindo. Tem a branquinha ali. Essa mescladinha de rosa. A pink. Tá lindo hoje. Todos os dias, gente. Todos os dias, sai flores aqui. Nesse vaso. É muito lindo. Mas ela não demora muito tempo. Depois do meio-dia, ela já tá fechando. Eu não sei se é essa espécie aqui, ó. De onze horas. Né? Que ela é diferente. Eu não tenho... Essa daqui é mais cheinha, ó. Tá vendo? Essa daqui não. É só uma folha. Mas é muito linda. Linda mesmo. Então, pessoal. É assim que tá esse cantinho aqui, ó. Que tá colorindo a minha laje. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu tô amando, gente. Eu sei que pra muita gente deve ser uma bobagem, uma besteira. Mas pra mim é muito valioso. É lindo demais. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que tá até aqui comigo. Que Deus dê em dobro tudo pra vocês. Tudo que vocês desejarem pra mim. Fiquem com Deus. E até a próxima, pessoal.